Vista aquele short tão bonito Todos vão pra te olhar Mas eu nem bola vou dar Porque sei que você gosta até de mim Olha, ter ciúmes é besteira Se eu sou tudo pra você Quero sentir os teus beijos e te amar Venha, não demores nem um pouco Pois já estou muito louco Pra pegar a tua mão e caminhar Vista aquele short tão bonito Neste corpo sensual E esta linda boca pra sorrir Sei Todos vão pra te olhar Mas eu nem bola vou dar Porque sei que você gosta até de mim Olha, ter ciúmes é besteira Se eu sou tudo pra você Quero sentir os teus beijos e te amar Venha, não demores nem um pouco Pois já estou muito louco Pra pegar a tua mão e caminhar Vista aquele short tão bonito Ou-a-gua, 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 ou-a-gua Legenda Adriana Zanotto